Sou um homem como qualquer um Enganando entre a dor e o prazer Hei de viver e morrer como um homem como Mas o meu coração de poeta Projeta-me em tal solidão Que às vezes assisto a guerras e festas imensas Sei voar e tenho as fibras tensas E sou um Ninguém é como eu E eu sou ninguém No meio de tanta gente De repente Vem Mesmo eu no meu automóvel No transito Vem O profundo silêncio Da música Límpida de Pitagas E escuto a música silenciosa de Pitagas Sou um homem como qualquer um Enganando entre a dor e o prazer Hei de viver e morrer como um homem comum Mas o meu coração de poeta Projeta-me em tal solidão Que às vezes assista Que às vezes assisto a guerras e festas imensas Sei voar e tenho as fibras tensas E sou um Ninguém é como eu E eu sou ninguém No meio de tanta gente De repente vem Mesmo eu no meu automóvel No transito vem O profundo silêncio Da música Límpida de Pitagas E escuto a música silenciosa De Pitagas Pitagas O hóspede do profeta sem morada Um menino bonito Um menino bonito Pitagas Rosa do crepúsculo de beleza Rosa do crepúsculo de beleza Mesmo aqui no samba Canção do meu rock and roll Escuto a música silenciosa Límpida de bastante A música silenciosa